Pessoal, então a sacanagem aí do pagamento da quinta parcela aí continua, né? Outro vídeo fiz mais cedo aí, por volta de seis e pouco, né? Pensei que esse problema era só com o meu pagamento, mas não, sugiro milhares de pessoas aí, muitos comentários, agradeço a comentários de todos, né? Pessoal, e a caixa aí, os atendentes da caixa falaram que às vezes falam que é problema no aplicativo, que você tem que instalar o aplicativo, não tem nada a ver. Ou você ligou no central da Caixa Econômica Federal lá, e as pessoas falaram que é inconsistência no sistema, né? Que o máximo até o final do dia, cairia o pagamento de todo mundo, pessoal. Então, mas o que acontece é que agora, exatamente, pessoal, exatamente 17 horas e 33 minutos, né? E milhares de pessoas aí, se perguntando aí, o que aconteceu com o meu pagamento? Será que cortaram? Será que bloquearam? Não, pessoal. Não bloquearam nada, né? Aconteceu algo muito estranho, né? Com a quinta parcela, né? Que as outras foram pagas aí, caiu, caia cedinho na conta. E essa, até 17 horas e 30 minutos, muitas pessoas não receberam aí a sua quinta parcela. Sacanagem total, né? Aqui, quando você clica para criar o saldo, pessoal, saldo zero, né? Você tira um extrato aqui, pessoal. Aqui, você, o extrato aqui, né? Eu vou tirar um extrato de julho, para vocês verem que aqui, ó, foi paga a quarta parcela dia 22 de julho, né? Mas a quinta parcela, né? Não tem quinta parcela depositada, né? De maneira alguma. Então, se você aí continua sem receber, por gentileza, se o seu caiu por acaso, por gentileza, deixa aí nos comentários aqui no canal do Franquinho. Deixa o teu like aí. Se não for inscrito, se inscreva. Mas deixa o teu comentário aí a respeito, se você já recebeu ou não, né? Para as pessoas verem, entendeu? E tirar as suas próprias conclusões, porque a repercussão foi muito grande, né? Eu acho que era só eu que ia gravar o vídeo hoje cedo, mas já dei uma analisada. Tem muitos vídeos rolando aí com o mesmo assunto, né? E bastante comentário, milhares de comentários demais aí a respeito desse problema que aconteceu hoje. Essa sacanagem, os sacanagens com o pagamento da quinta parcela para as pessoas nascidas em janeiro. Isso fala quinta parcela, pessoal? Mas se você já recebeu, no caso, você está recebendo a terceira ou quarta, o que importa é janeiro, tá? O que importa é janeiro. Então, se você nasceu em janeiro, você teria que receber hoje. É claro que, digamos assim, o final do dia é até meia-noite. Mas, gente, houve um problema muito grande. A Caixa falou que ia fazer uma live hoje às três horas. Não teve live, que eu saiba do meu conhecimento, coisa nenhuma, para explicar. E eles falam que, os atendentes falam que você tem que desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Não, aqui não aparece saldo, coisíssima nenhuma. E fim de papo, né, gente? Então, se você já recebeu, deixa aí nos comentários. Mas, se não recebeu, deixa aí nos comentários também. Porque a coisa é grave, né? Por volta, já quase seis horas da tarde e nada de quinta parcela na conta das pessoas. As pessoas estão achando que bloqueou, que cortou, que foi um monte. Mas não é nada disso. Deve ter um problema muito grave aí no sistema da Caixa, que não processou aí os pagamentos, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Deixem nos comentários. Um forte abraço a todos aí e até uma próxima.